O PMDB do Paraná homenageia todos os que não se dobram, que não traem o compromisso com o povo, que defendem o emprego dos paranaenses. Para cantar a firmeza e a persistência dos que lutam pela nossa gente, citamos aqui o poema de Sidonio Muralha. Parar, parar não paro, esquecer, esquecer não esqueço, se caráter custa caro, pago preço, pago embora seja raro, mas homem não tem avesso, e o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro, correr sim, mas sem tropeço, mas se tropeçar não paro, não paro nem mereço, e que ninguém me dê amparo, nem me pergunte se padeço, não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, pago preço. PMDB do Paraná